Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia feliz, dia de Atlético, espero que essa boa fase no Campeonato Brasileiro continue num jogo que a gente sabe que tem um elemento a mais, quer dizer, alguns elementos a mais. Um é uma certa... acho que dá pra chamar de freguesia do Atlético na Vila Belmiro. É realmente um estádio que o Atlético não costuma se dar bem. Acho que Vila Belmiro e São Januário ficam marcados por esse tipo de estigma negativo quando o Atlético vai lá, ou o Santos realmente ganha, ou como foi em 2019, tem uma considerável ajuda da arbitragem. A última vitória do Atlético no estádio, se eu não me engano, foi no jogo, mas 2005, Libertadores, Aloysio Chulapa garantindo pra gente a classificação, mas beleza, beleza. Se você quer lutar na parte de cima até o final, se você quer fazer realmente uma campanha de time campeão, eu acho que a gente precisa quebrar alguns tabus desse tabu da Vila Belmiro precisa ser quebrado urgentemente, ainda mais quando a gente vai enfrentar o nosso ex, né? O Atlético é um time de muitos exes, já ganhando o ex Eduardo Barros, já ganhando o ex Thiago Nunes, agora vai encontrar o ex Fernando Diniz, e a gente vai falar sobre esse reencontro, mas antes a gente vai dar algumas dicas pra vocês. A primeira aqui é o nosso querido Wagner Corretor Imobiliário. O Wagner é um atleticano ruxo que resolveu apostar no canal porque ele sabe que atleticano ajuda atleticano, e você aí, se tiver precisando de algum negócio na área imobiliária, cara, tá querendo comprar uma casa, tá querendo vender um apartamento, tá se separando e tá com dificuldade nesse processo, tá querendo uma avaliação pra fazer uma negociação, fala com o Wagner. O Wagner vai te ajudar, profissional extremamente capacitado, 12 aninhos de mercado, então é um cara que, puta, Curitiba e região ali, sabe tudo, e vai ajudar muito vocês que estão nesse momento aí procurando uma luz, procurando uma ajuda, a gente sabe que esse processo é difícil, e o Wagner vai ajudar muito vocês. E outra dica que eu dou é caso você já tenha comprado, foi lá, comprou a casa com o Wagner, e tá querendo deixar a casa com sua cara, comprou um imóvel, comprou um negócio, tá querendo simplesmente reformar o lugar que você mora, o lugar que você trabalha, Evolução Pisos. Melhor empresa de pisos de todo o Paraná, e eu posso provar, só entrar na rede social dos caras, que vocês vão ver a qualidade nos serviços, entrando no site também, vocês vão ver o leque de serviços, um leque bem extenso, então, no que você estiver procurando, Evolução Pisos. Tá tudo aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, telefone do Wagner, rede social do Wagner, segue ele lá, Evolução Pisos, a mesma coisa. Agora, bora pro vídeo, falar desse reencontro com o Diniz, que em alguns momentos, cara, é legal a gente ter esses reencontros, porque tem treinadores que deixam o Atlético e evoluem, e eu acho que é o caso do Diniz, treinador que nos últimos trabalhos dele realmente mostrou uma evolução, tem alguns que não evoluem, como é o caso do Thiago, que em Corinthians e Grêmio não consegue dar uma resposta suficiente, mas falando especificamente do Diniz, é um cara que, desde que saiu do Atlético, ele tem o desafio de transformar o jogo dele num jogo mais efetivo. Em alguns momentos, as ideias realmente podem ser boas, a gente não tá discutindo isso aqui, não. A gente pode falar de uma série de situações que podem realmente ser úteis pra qualquer time que contratar o Diniz, mas ele precisa trazer essas ideias pra um plano de eficiência, eficácia, palavras que são extremamente repetidas no Atlético. E nos últimos jogos, o Santos realmente melhorou. O Santos teve um salto de qualidade extremamente interessante com a chegada do Diniz, sabe? Mas, convive com o velho problema, não só do time, mas do treinador. Conviver com times fechadinhos. O Santos que vem de um empate com o Sport na Vila Belmiro, mas antes tinha empatado com o Juventude também, vem de uma derrota pro América na Independência, e fica a impressão. Mais uma vez, o Diniz não consegue trazer o time que ele treina pra um plano de eficiência, de eficácia, quando enfrenta times que realmente estão fechados. Não consegue. O Santos toca a bola, toca a bola, toca a bola, toca a bola, toca a bola. Até o momento que ou perde a bola e toma uma transição rápida, e a gente vai falar disso, ou a bola chega nos laterais e manda na área. E o Santos não tem um atacante tão de área. Tem o Bruno Marques, que é reserva, mas um garoto da Vila. Mas Caio Jorge, Marinho, Marcos Guilherme, Lucas Braga, esses jogadores que vêm frequentando o sistema ofensivo do Santos, não são bons de jogo aéreo. Então vem na minha cabeça aqui. Esquema com três zagueiros. Você obriga o Santos a fazer esse jogo lateral, laterais que não vivem uma boa fase. Os titulares devem ser Madison e Felipe Jonathan, se eu não me engano, não vivem em boa fase. Então jogar o jogo pro canto periférico. Forçar o Santos, cruza a bola. Força o Santos, cruza a bola. Não cede espaço por dentro. O Diniz fica insistindo, cara. Eu revi o jogo do Santos contra o América, ele fica movimenta, movimenta, movimenta. E o time não movimenta. Mas se começar a movimentar, o Atlético precisa encurtar os espaços, evitar que o Santos consiga gerar espaços através da movimentação. Eu acho que o Atlético é um time extremamente capaz de fazer isso, como fez contra o Grêmio, por exemplo. E jogar o jogo pras laterais. Aí você vai ter o Zé Ivaldo, o Thiago Heleno, o Pedro Henrique. São jogadores que vão se dando muito bem nesse jogo aéreo. O próprio Abner é um lateral alto. Marcinho, nessas inversões, né? O Santos vem jogando majoritariamente pelo lado esquerdo. Então o Marcinho vai ter que tomar cuidado. O Nicão vai ter que voltar pra recompor. Contra o Fortaleza a gente já sofreu nesse lado aí, por falta de ajuda ao Marcinho. Sabe? Então, que o Nicão recomponha e ajude ele, porque a todo momento o Lucas Braga, ou o Marcos Guilherme e o Felipe Jonathan vão estar atacando por ali. Mas acho que o Marcinho é um cara que vem mostrando uma segurança defensiva também. Mas beleza, a gente já falou a partir do momento de forçar o Santos ao erro. Potencializar os erros do Santos. Um time que vem cruzando muitas bolas. E a partir daí, transição rápida. Transição rápida. Forçou o erro. O Santos perdeu a bola. Cara, vai pro ataque com 4, 5, 6 jogadores e tentar agredir esse Santos. Um Santos que vem convivendo com perdas ao longo da temporada. Não aquele mesmo Santos da temporada passada. Perdeu o Veríssimo. Perdeu o Pituca. Perdeu o Sandri. Perdeu o Soteudo. Perdeu o Luan Pérez agora. Então, uma zaga frágil. Uma zaga que, por exemplo, sofreu com o Ribamar. Então, acho que se a gente falou de forçar o jogo aéreo do Santos pra gente recuperar essa bola logo, acho que a gente poderia forçar nosso jogo aéreo. Luiz Chilipe e Kaique vêm tendo dificuldade. Tanto contra o Esporte, quanto o jogo contra o América. A gente percebeu isso. Essa dificuldade no jogo aéreo. Então, acho que essa imposição física do Babi pode ser interessante. Acho que é um jogo, talvez, pro Carlos Eduardo, pensando num time que vai ser poupado. No Carlos Eduardo, numa velocidade de transição, numa melhor recomposição também. O Karenzinho, numa melhor recomposição. O Atlético vem sendo um time que vem se dando muito bem, escalando seus principais jogadores num segundo tempo, num momento final. As coisas vêm acontecendo de maneira bem fluida a partir disso. Acho que o Leo Cittadini é a cara desse jogo. Marcação ali, protegendo a área e aceleração. além da oportunidade de lei do ex. Além da oportunidade de lei do ex. E aquilo, cara. O Santos é um time que tem um... Aparentemente, né? Tem um problema de se estabelecer no jogo considerável. É um time que, psicologicamente, não tá nos melhores momentos. E acho que o Diniz nem é um cara que favorece esse tipo de situação. Então, o Atlético precisa aproveitar o bom momento dele também pra forçar esse tipo de situação. Forçar esse tipo de... Cara, eu tenho um poder mental aqui do jogo. Eu sei controlar. Em alguns momentos, como eu falei, forçando o Santos ao erro, mas também gastando a bola em alguns momentos. O time do Santos é um time de pouca pegada. O meio campo de Camacho, Pirani e... Camacho, Pirani e Gemota não é um meio de tanta pegada. Pode ter o Carlos Sanches, mas ainda é um Sanches voltando de lesão. Então, se algum momento o Atlético quiser valorizar a bola ou ter um início intenso como foi contra o Fortaleza, pode acontecer. Pode acontecer. Repito. Acho que pode ser um jogo pra algumas alterações ali pra preservar. Não todas, mas algumas. Por exemplo, Santos e Abner vão pra Olimpíada? Joga. Marcinho e Richard estão voltando de lesão? Quer dizer, estão voltando de suspensão? Joga. Nicão está voltando de lesão? Joga. Aí você tem alguns jogadores mais digestados. O Vitinho, por exemplo, foi poupado contra o Fluminense? Pode jogar. O Babi é um que eu acho que eu daria uma poupada. O Christian? Pode começar com o Cita, não tem problema não. Enfim. O Atlético precisa ter inteligência pra girar esse elenco ao longo da temporada, aproveitar que tem um bom elenco, mas também saber que é um jogo muito importante pra se manter vivo pro jogo contra o Bragantino. porque esse jogo contra o Santos é uma ponte muito difícil pra um jogo contra o Braga. Que aí no sábado o bicho vai pegar de maneira extremamente intensa. A gente tem que chegar ali ainda competindo com o Bragantino em número de pontos e tal, mas o jogo de hoje vai ser curioso pra ver se o Atlético realmente vai adotar uma postura de um jogo mais reativo, o que não é errado. Ou vai tentar manter o time titular. Eu acho que manter o time titular de certa maneira é cair um pouquinho na empolgação de esse time pode bater tudo e todos. Um dos grandes méritos do Antônio vem sendo estudar cada adversário, saber minimizar acertos e potencializar erros, estratégia, tática. A gente não pode entrar numa empolgação e esquecer esses fatores que vem potencializando a campanha do Atlético. Então, Thiago, é pra jogar de maneira mais reativa? Vocês sabem. Vocês sabem como o Diniz sofre com retranca? Nem precisa ser retranca, mas é um jogo mais defensivo. Então, pra cima deles, furacão!